Expressões erradas podem acabar com a sua redação. Fala, Red Alunos! Tudo bem? Eu preparei pra vocês hoje um vídeo com algumas expressões que confundem um pouquinho a cabeça aí e que podem detonar a sua redação. Então, segura, calma, porque você precisa não errar algumas expressões quando você resolve utilizá-las. Porque fica feio, você vai perder vários pontos de compreensão, pontos na coesão, tá? Sua coerência pode acabar por ali, porque não vai fazer muito sentido. E eu sei que essas pegadinhas acontecem, principalmente porque a gente tem sons muito parecidos. E tudo que tem som parecido, acaba realmente confundindo um pouquinho aí e você não está em momento de se confundir porque você está em momento de tirar mil na sua redação. Já aproveita que você está aqui comigo, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Conta pra mim o que eu te ensinei já aqui no nosso canal, que mudou muito. a sua perspectiva sobre redação, quais foram as diquinhas que eu te dei, que te ajudaram aí a tirar uma nota maior, o que você virou a chave, né? Isso conta muito pra você. Quando a gente pensa em expressões que a gente não pode mais errar, tá? Existem aquelas principalmente que confundem pelo som, né? O som é muito parecido. Quando eu digo assim, haver, ou haver, tá? Confunde, né? Confunde porque haver com A e V tem um som igual a haver com H. O som é igual. Coisas que tem um som igual, confunda, tá? A ver significa ver mesmo. Não temos nada a ver. É assim? Não temos nada para ver, ok? De enxergar. Quando eu tenho haver com H, é de existir. Deve haver. Existência. Tem algo. Aí você chega na redação e agora, né? Ah, esse procedimento não tem a ver com o indivíduo. Ah, não. Essa lei não tem a ver com o que é pedido, com o que há necessidade do brasileiro. É o haver de existir ou o haver de ter relação? Então, o haver sem H é de ver algo, de ter relação com algo. O haver com H é o haver de existência. Isso errado na sua redação vai causar muito tumulto. Outra expressão que na sua redação pode causar um problema, e eu vi cair numa prova da FGV, tá? Essa troquinha de palavras, a gente pensa, ah, só uma palavrinha, só um errinho faz diferença. Olha só, reivindicar, reivindicar, reivindicar. Sabe como que apareceu na prova da FGV, tá? Reivindic, apareceu assim? Uma questão só com trocas de palavras, re, ó, apareceu assim, ó. Gente, momento errado, tá? Re-in-vi-di-car. Re-in-vi-di-car. Tem uma galera que nem percebeu. Por que que não percebeu? Não percebeu porque na fala parece tranquilo, né? Re-in-vi-di-car. De boa? Outra coisa que apareceu também, outra expressão pra vocês. Be-ne-fi-ci-en-te. Não. É beneficente, é reivindicar. Reivindicar é haver pra uma coisa, é haver com H para outra. É muito importante que você vá com expressões assim. Podem causar tua dúvida, tá? Por quê? Porque você precisa de palavras comuns de interpretar, são comuns de usar na redação. Podem causar uma dúvida beneficente, é dizer, é um benefício. Ter a ver, ter relação. Reivindicar pode ser lá na sua proposta de intervenção, lá no seu domínio, a reivindicação do povo em relação ao cumprimento de uma lei. E aí, vou saber colocar, tem que cuidar, porque é preciso que você coloque certinho. E a pessoa que coloca uma dessas três palavras aí, três expressões erradas na sua redação, você perde ponto e detona várias competências ao mesmo tempo. Porque é uma palavra que é achada errada, é uma palavra com significado errado, se for o caso de haver ou haver, por exemplo, né? Não vai ser só um erro de português. Aqui já muda conceito. Aqui você perde ponto de português, aqui você perde coerência, você perde coesão, porque talvez você depois não concorde corretamente, tá? Não coloca vírgula e aí desandou tudo de uma vez, ok? Então, cuida muito com isso, te espero na próxima dica. Beijo!